A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia do Evangelho segundo escreveu São Lucas e nós vamos ler três versículos, abra sua Bíblia em Lucas no capítulo 19 e vamos ler do versículo 1, 2 até o versículo 3, nos diz a palavra de Deus, Lucas capítulo 19 versículo 1, 2 e 3, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando e eis que havia um varão chamado Zaqueu e era chefe dos publicanos e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, curva sua cabeça, pai querido nós te agradecemos em poder estarmos na tua presença, te agradecemos por tudo que já ouvimos e vimos e agora estamos diante da tua palavra, continua falando aos nossos corações e usa de misericórdia com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Podem sentar meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez reunidos para ouvir a voz do Senhor e é bom quando nós viemos a casa de Deus com o desejo de ouvir a voz do Senhor. Nesta noite olhando para estes versículos e assim meus irmãos vendo que Deus está nos dizendo aqui, nós encontramos a história de um homem muito conhecido entre nós, que a Bíblia diz o nome dele, a Bíblia diz a posição dele e a Bíblia nos menciona o que ele fez para conhecer Jesus. Primeiro a Bíblia diz que o nome desse homem Zaqueu, segundo a Bíblia nos menciona que este homem ele tinha uma posição na cidade, ele era chefe dos cobradores de impostos, ele coordenava uma equipe que cobrava impostos dos judeus e diz que era rico esse homem e quando a Bíblia menciona que uma pessoa era rica é porque ela era rica de fato. E a Bíblia nos fala que este homem com esta posição sendo rico, este homem ele desejava em seu coração conhecer quem era Jesus. Ele ouvia falar de Jesus certamente pelas pessoas que ele comandava ou por onde ele andava cobrando impostos também, das histórias acerca de Jesus, dos milagres e no seu coração vem o desejo, eu quero conhecer Jesus. Então este homem diz a palavra que ao ouvir falar que Jesus estava na cidade onde ele morava, ele sai e vai para conhecer quem é Jesus. E quando este homem ele vai para conhecer quem era Jesus, ele se depara com um obstáculo. E nós vamos meditar rapidamente aqui sobre obstáculos em nossa vida. O obstáculo deste homem era a multidão, porque a Bíblia diz que quando ele chega havia uma grande multidão. Ele era um homem de pequena estatura e isso atrapalhava um pouco também, porque mesmo que ele pulasse, ele não conseguia ver lá na frente, no meio da multidão, quem era Jesus. E a multidão então agora se torna um obstáculo para o propósito, o desejo seja desse homem que era conhecer Jesus. Mas este homem ele não volta para casa sem que aquele desejo seja cumprido, conhecer quem é Jesus. E esse homem então, ele olha para uma árvore e naquela árvore ele vê que pode passar aquele obstáculo. Ele pode pular lá na frente daquele obstáculo, que era a multidão que o impedia de conhecer Jesus. A palavra nos diz que ele sobe em uma figueira brava e lá naquela árvore, quando ele está sentado ou em pé em algum galho daquela árvore, diz a Bíblia que ele começa a observar, olhar no meio daquelas pessoas, muita gente, para ver quem era Jesus. O desejo deste homem fez com que ele deixasse a sua posição de o homem mais rico da cidade, o homem tinha mais status, mesmo que era odiado por muitos por ser o chefe, o cobrador de impostos, que era uma posição que ele trazia muitos inimigos. Mas mesmo assim, aquela posição de ser o homem mais rico, ter a casa mais bonita da cidade, ele deixou de lado, subiu numa árvore, porque ele queria passar aquele obstáculo. Muitas vezes obstáculos aparecem para nós, muitos obstáculos. Às vezes nós não queremos passar do outro lado, por causa de alguma coisa que está nos impedindo, a gente volta e a gente deixa de lado aquilo que nós queremos. Mas esse homem, ele subiu na árvore e ele começou a olhar para ver quem era Jesus, porque no coração dele tinha o desejo, eu quero conhecer Jesus. A palavra nos diz que, de repente, a multidão para, porque Jesus para. Jesus olha e chama o nome daquele homem, porque Jesus conhece o nome de cada um de nós. E Jesus diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir na sua casa. Vejam só, que aquele gesto de Zaqueu, de subir na árvore, fez com que Jesus se oferecesse para dormir na sua casa. Que coisa linda. Jesus diz, eu vou dormir hoje na sua casa, eu vou me hospedar na sua casa. E então começa um processo, Jesus ao lado de Zaqueu, Zaqueu chega na entrada da casa, não aguenta mais, abre o seu coração, confessa os seus pecados, as suas faquezas, as suas falhas. E aí Jesus diz assim, hoje veio a salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Por que isto tudo aconteceu? Porque esse homem, ele não voltou atrás, quando ele se deparou com o obstáculo da multidão. Mas ele fez um esforço, ele subiu na árvore, porque ele queria conhecer Jesus. E tudo isso fez com que Jesus fosse dormir na sua casa, fosse estar com ele lá na casa. Eu quero esta noite dizer para você que veio a casa de Deus, esse esforço, quem sabe é muito mais do que subir na árvore. Você veio aqui hoje porque alguém lhe convidou, porque alguém lhe disse, vamos à igreja. E eu quero dizer hoje como um mensageiro de Deus. Jesus, ele vai com você para a tua casa. Jesus vai mudar a situação no teu lar. Jesus vai mudar a situação lá na tua casa. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Jesus, hoje ele se oferece, dizendo, ei, eu vou à sua casa. Você pode glorificar o nome do Senhor. Vencer obstáculos na vida. A Bíblia nos fala acerca de uma outra pessoa. Quando nós lemos em Lucas, um pouco antes, no capítulo 18 e no versículo de número 35, diz assim, e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui, nós encontramos uma outra pessoa. Diferente desta primeira, que é Ezaquiel, nós encontramos agora o cego, a qual a Bíblia só diz, o cego Bartimeu. Este homem não era rico, igual a Ezaquiel. Este homem não tinha tantas posses, ou nenhuma posse. A Bíblia diz que este homem não tinha uma casa para morar. Este homem vivia à beira do caminho. A Bíblia diz que ele era cego, e mais um título. Ele era, o que mais? Um mendigo. Ele dependia daquilo que os outros davam a ele. Então, este homem, sendo cego, sendo mendigo, estando à beira do caminho, acontece uma coisa. Jesus vem vindo, entrando na cidade. Uma grande multidão, como sempre, ao redor de Jesus. Pessoas que tinham sido curadas, outros que estavam lá para serem curadas, tocarem Jesus. E aquela multidão vinha vindo. E este homem, que era cego, mas não era surdo, ele começa a ouvir. Ele escuta muito bem aquele barulho de gente. E ele pergunta a alguém, o que é isso? E alguém diz, é Jesus de Nazaré que está passando, que está vindo. E este homem, então, que já tinha ouvido falar de Jesus certamente outras vezes. Ele agora diz para si mesmo, é a minha oportunidade. Eu não vou deixar passar essa oportunidade de jeito nenhum. Eu não vou deixar passar. Mas este homem tinha um obstáculo muito grande. Qual era o obstáculo? Ele era cego. Este homem, ele tinha que ser ajudado por outros. como é que ele ia chegar perto de Jesus? Como é que ele ia falar com Jesus se ele não tinha condições? Ele era cego. Mas este homem encontra algo. A sua voz. Este homem começa a aclamar, diz a Bíblia. A Bíblia fala isso. Nós lemos, diz que ele começa a aclamar, e bem alto, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele está aclamando, alguém chega para ele e diz assim, psst, fica quieto. Cala tua boca. Para de fazer escândalo. Fica calado. Quieto, homem. Talvez, alguém já chegou para você e disse, não vá na igreja. Não vá atrás dessas coisas aí de crente. Para de ler a Bíblia. Alguém, quem sabe, já mandou você ficar quieto. E você estava a um triz de receber a bênção de Deus. Mas esta noite, como um profeta de Deus, eu quero dizer para você, este obstáculo vai cair por terra. Porque Jesus está bem próximo. A bênção está bem pertinho de você. E você não pode deixar passar a oportunidade. Este obstáculo vai cair por terra. E você vai receber a sua bênção. Sabe o que este homem faz? Ele não escuta aquelas vozes. Fica quieto. Cala tua boca. Mas diz a Bíblia que ele grita mais forte ainda. Ele encontra forças dentro de si. E ele diz bem alto, Jesus, Filho de Davi. E você sabe que aquele grito, ele não é só um grito da boca para fora. Mas ele é um grito da alma. E quando nós abrimos a nossa alma, ou seja, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós realmente derramamos diante de Deus, aquilo chega no ouvido certo, que é o ouvido de Jesus. E nesta noite eu quero dizer uma coisa, o teu clamor está chegando aos ouvidos de Jesus. E quando chega aos ouvidos de Jesus, o nosso clamor, você sabe o que Jesus faz? Jesus, ele para. E quando Jesus para, Jesus diz aos seus discípulos, chamem esse homem. Vão buscar ele. Tragam ele aqui. E os discípulos vão lá e pegam aquele homem pelas mãos. e trazem até Jesus. E quando ele está diante de Jesus, cego, Jesus diz assim, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? E ele diz, que eu veja Senhor. E diz a Bíblia que Jesus diz assim, então vê, vê, a tua fé te salvou. E aquele homem então, sabe o que acontece? Os seus olhos se abrem. E ele começa a ver Jesus lindo, maravilhoso, glorioso. E quando ele está vendo Jesus, Jesus está vendo tudo. Sabe o que aquele homem faz? A Bíblia diz que ele, começa a seguir, a Jesus pelo caminho. Hoje Jesus está abrindo os seus olhos, para você ter vitória de Deus na sua vida. Para você vencer o obstáculo da cegueira espiritual. Para você vencer o obstáculo que está travando tudo. Jesus está dizendo hoje, ou, abra os seus olhos, a tua fé te salvou. Glorifique o nome do Senhor. Para terminar, eu quero compartilhar a vocês, uma terceira passagem. A Bíblia nos apresenta em João, no capítulo 11. A partir do versículo primeiro, acerca de uma família. Uma família que era composta por três irmãos. Marta, Maria e Lázaro. Essa família, Jesus por muitas vezes passou na casa deles. Jesus almoçou com eles. E Jesus então, fez com eles uma amizade muito grande. Jesus se torna amigo desta família. Amigo de Lázaro. E eu acredito que Lázaro, para os seus vizinhos, para os seus colegas lá, ele dizia assim, olha, Jesus é o meu amigo. Quem sabe quando comentavam e diziam assim, olha, Jesus de Nazaré curou, Jesus de Nazaré fez isso, Jesus de Nazaré deu vista aos cegos, Jesus de Nazaré. Ele dizia, ele é meu amigo, porque ele me visita, ele vem na minha casa, ele senta do meu lado, ele é meu amigo. Só que acontece uma coisa, Lázaro um dia fica doente. A doença de Lázaro é muito grave. E a enfermidade é tão grave, que as irmãs de Lázaro mandam um mensageiro. E esse mensageiro vai até Jesus. Jesus está numa outra cidade distante, e eles chegam a Jesus e dizem, Jesus, o teu amigo, aquele que tu amas, Lázaro, está doente, e a doença é muito grave, é para a morte. Jesus fica por um tempo ainda, terminando a missão naquele lugar, e quando Jesus então se dirige, para a casa de Lázaro, e chega lá, fazia quatro dias, que Lázaro havia falecido. O amigo de Jesus morreu, fazia quatro dias. Quando Jesus chega lá, Marta e Maria começam, a chorar, abraça o Senhor, e dizem, Senhor, se tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido, e de fato não teria mesmo. Mas quando Jesus chega lá, Ele chora também, Ele mostra a natureza humana, e quando Jesus chora, Jesus está dizendo para nós o quê? que realmente existem coisas para o homem impossível, coisas que nós não conseguimos, que nós não temos como fazer, mas tem uma coisa, o que é obstáculo para nós, não é obstáculo para Deus. O que é impossível para nós, não é impossível para Deus. E naquele momento, que Jesus chora, diz a Bíblia, que o Senhor pergunta para elas, onde colocaram o corpo? E elas disseram, o Senhor está lá, mas já cheira mal. Já faz quatro dias, a pedra já foi fechada. Segundo, segundo a, a tradição, cada lugar tem um jeito. Eu estava no Canadá, faleceu um amigo, um irmão da igreja, inclusive veio já duas vezes, tinha vindo duas vezes aqui na nossa casa, e quando ele faleceu, eles velaram ele durante cinco dias em casa. Eu achei estranho, porque nós aqui no Brasil, não somos acostumados com isso. 24 horas é o máximo, né? Então, lá eles velam por cinco dias, por oito dias, uma pessoa, existem casas, funerais, especiais para isso, mas para nós aqui não. Segundo a tradição judaica, quatro dias era o limite. Com quatro dias, já não podia mais visitar o corpo. Até o terceiro dia, podia ir lá, colocar perfume, eles envolviam a pessoa em lenços, ou seja, lençóis, em faixas. Até o terceiro dia, sim, mas o quarto dia era lacrado, não podia, não entrava mais. E Jesus chegou justo no quarto dia, Jesus podia ter chegado no terceiro, no segundo, e alguém podia ter dito assim, não, ele quase morreu, mas ele estava desmaiado, ele não estava. Não, ele estava morto. mas quando Jesus chegou lá, Jesus olhou e disse, onde colocaram meu amigo? Lá, Senhor, está atrás daquela pedra, aquela pedra pesa 400 quilos, ele está lá atrás, já faz quatro dias, e Marta, Maria disseram assim, e já cheira mal, já está cheirando mal. Aí o que acontece? Jesus disse para elas, preste atenção, Jesus diz assim, tirai a pedra, tirem a pedra. Meus irmãos, eu sempre prego, dizendo o seguinte, que Jesus podia ter apontado o dedo para aquela pedra, e feito assim, e aquela pedra ia começar a rolar sozinha. Sim ou não, irmãos? Porque hoje, nós temos o carro, e tem um controle, e a gente aperta, o portão ele levanta, ele corre para o lado, não é? Jesus é muito mais, do que essa tecnologia aí, irmão, isso aí é fajuto, perto de Jesus. Jesus podia ter apontado o dedo, e feito assim, mas ele não fez, ele disse para Marta e Maria, tirem aquela pedra, tirai a pedra. Marta e Maria, certamente sozinhas, não conseguiram, mas arrumaram um jeito, deram um jeito lá, para tirar aquela pedra, da frente daquele buraco. Eu quero essa noite, dizer o seguinte, os obstáculos existem, e muitas vezes, eles permanecem, porque eu e você, não tomamos, uma posição, porque eu e você, não damos um passo, o Senhor disse, dê um passo, e eu vou te dar, dois, três, em tua direção. Muitas vezes, nós queremos, as bênçãos de Deus, nós queremos, ser abençoado, nós queremos, que Deus abra portas, janelas, que Deus derrama, a chuva do céu, mas nós, ficamos inertes, nós não damos um passo, mas Jesus disse, o obstáculo é, que o irmão de vocês, está morto, que Lázaro está morto, já faz quatro dias, já cheira mal, mas tirem, aquela pedra, e elas foram lá, e começaram, a rolar, aquela pedra, eu quero dizer, esta noite, para você, não importa, o obstáculo, não sei, qual é a pedra, não sei o tamanho, não sei o peso, da pedra, que está impedindo, de você ser, abençoado, mas uma coisa, eu sei, que pela fé, e pela palavra, de Deus, esta noite, o Senhor, está dizendo a você, tire essa pedra, role essa pedra, que a bênção, vai acontecer, na tua vida, quando elas tiraram, aquela pedra, Jesus, ele disse assim, Lázaro, sai para fora, alguém diz, que se Jesus dissesse, sai para fora, todos os mortos, que estivessem, a um raio, quem sabe, de 100 metros, 200 metros, lá, ia sair pulando, mas Jesus disse, Lázaro, sai para fora, e daqui a pouco, sai, aquele homem, envolto em faixa, como uma múmia, pulando lá, de dentro, daquele buraco, meu irmão, eu começo a imaginar, com uma imagem, de evangelista, de pregador, aquele homem, saindo de dentro, daquele buraco, as pessoas, olhando uma para a outra, assustada, uns levantando a mão para o céu, glorificando a Deus, e aquele homem, saindo lá de dentro, envolto em faixas, vivinho da silva, aleluia, não estava mais cheirando mal, o cheiro desapareceu, e Jesus disse para eles, tirem as faixas, e eles começam a desenrolar as faixas, e aí, aquele homem, ele pode gritar e dizer, o meu amigo chegou, o meu amigo chegou, o meu amigo veio, eu quero dizer, esta noite, para você, uma coisa, quem sabe, você vem relutando, e dizendo, por que que ainda não aconteceu, por que que ainda, Deus não fez isso, por que que Deus ainda, não trabalhou nessa situação, eu quero dizer, que o tempo de Deus, não é o meu tempo, não é o seu tempo, a hora de Deus, é a hora de Deus, quem sabe, hoje, Deus preparou, esse culto para você, para dizer, você vai pular, esse obstáculo, você vai pular, esse obstáculo, Lázaro está vivo, aquele homem, Zaqueu, ele subiu, numa árvore, para conhecer Jesus, e Jesus foi dormir, na sua casa, aquele cego, que não tinha onde, reclinar a cabeça, ele abriu, a sua garganta, e gritou, mais forte que pôde, e Jesus curou ele, da cegueira, e ele seguiu Jesus, pelo caminho, esta noite, Deus, está dizendo para você, você vai, passar, esse obstáculo, com permissão dos pastores, vamos se colocar de pé, em nome de Jesus, e vamos orar a Deus, nós não vamos chamar, você aqui na frente, mas nós vamos, orar, nesse momento juntos, não sei, que momento, da mensagem, Deus falou com você, eu não sei, em qual destas, três passagens, que nós falamos aqui, Deus falou com você, mas uma coisa é certa, Deus falou com você, Ele falou comigo, quantos aqui podem dizer, Deus falou comigo, essa noite, eu queria que você, colocasse a mão, no seu coração agora, fechasse os seus olhos, e você fizesse agora, um pedido a Deus, eu gostaria que você, nesse momento, marcasse muito bem, este culto, domingo à noite, que você, fizesse um pedido a Deus, esse obstáculo, que tem se deparado, aí na tua vida, você vai pular, em nome de Jesus, você vai passar, esse obstáculo, então, agora você, ore junto comigo, feche os seus olhos, pai querido, em nome de Jesus, nós, Senhor, te agradecemos, porque a tua palavra, ela é vida, ela é verdadeira, e ela vem ao nosso encontro, de uma maneira simples, e o Senhor tem falado, aos nossos corações, como o Senhor tem nos falado, acerca destes homens, como o Senhor tem falado, acerca, meu Deus, que há obstáculos, mas nós podemos, passar, esses obstáculos, nós podemos, Senhor, transpor, esses obstáculos, por isso, ó Deus, em nome de Jesus, agora, eu oro, pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, eu oro, por esta pessoa, que está aqui, e eu declaro, vitória, sobre a vida dele, sobre a vida dela, eu não sei, Senhor, se é na área familiar, se é no relacionamento, eu não sei, Senhor, se é na vida financeira, eu não sei, Senhor, se é, enfermidades, mas, em nome de Jesus, agora, eu declaro, receba a bênção de Deus, receba a vitória de Deus, seja tocado, agora, pelo Senhor, Espírito Santo, toque essa vida, nesse momento, e dê a vitória, em nome, de Jesus, eu oro e peço, amém, Senhor. Eu quero, essa noite, fazer um convite, a você, você que está aqui, hoje, pela primeira vez, você que está visitando, a casa de Deus, aqui, pela primeira vez, a palavra, de Deus, ela é bem clara, se nós confessarmos, a Jesus, diante dos homens, aqui na terra, ele, nos confessará, diante do Pai, um dia, lá no céu, então, é por isso, que a gente faz isso, a gente dá essa oportunidade, eu queria perguntar, a você, que está nos visitando, você quer, esta noite, abrir o seu coração, aceitar, a Jesus, na sua vida, e sair daqui, hoje, com uma vida nova, em Cristo Jesus, se você deseja isso, eu quero orar por você, quantos desejo, levante a sua mão, você que está nos visitando, a senhora deseja, vem aqui a frente, pode vir aqui, por favor, alguém acompanha, essa senhora, quem mais deseja, levante a sua mão, lá atrás, eu quero orar por você, que está nos visitando, hoje, pela primeira vez, irmão, traga essa pessoa, traga essa pessoa, você que está ao lado dela, ao lado dele, que quer, hoje, abrir o seu coração, para Jesus, e aceitar a ele, como seu salvador, sair daqui, hoje, como uma pessoa nova, em Cristo, a Bíblia diz, que quando, a gente abre o coração, para Cristo, aceita ele, nós nos tornamos, uma nova pessoa, não é assim, irmãos, com quem já aconteceu isso, e pode glorificar, o nome do Senhor, que está chegando, mais o Senhor, mais uma senhora, é um casal, muito bem, aleluia, há mais alguém, que quer aceitar a Cristo, essa noite, alguém que está nos visitando, quer entregar a sua vida, para Jesus, nós vamos orar por você, alguém, que está nos visitando, mas está afastado, e hoje, quer se reconciliar, eu quero dizer a você, você é uma ovelha, preciosa de Jesus, desde o dia, que você nasceu, ele nunca se esqueceu, de você, se você quer se reconciliar, hoje com Cristo, vem à frente, nós vamos orar por você, aleluia, você vai vencer, esse obstáculo, em nome de Jesus, lá está vindo alguém, acompanhe, por favor, uma irmã, acompanhe essa senhora, que está vindo, se reconciliar, aleluia, a igreja, a igreja glorifica o nome do Senhor, irmão, glorifica o nome do Senhor, aleluia, graças a Deus, Deus tem uma vitória, para a sua vida, nós vamos orar, vamos orar a Deus, tem mais alguém, que quer vir se reconciliar, que quer vir aceitar a Jesus, se tiver, venha, nós vamos orar por você, nós queria, que você colocasse a mão, no seu coração, eu gostaria, que você fizesse, uma oração comigo, é muito simples, você repetisse, a oração, que eu vou fazer agora, mas repita, de coração, diga assim, querido Jesus, neste momento, eu abro, o meu coração, e te aceito, como meu salvador, perdoa os meus pecados, faça de mim, uma nova pessoa, para te servir, por toda a minha vida, obrigado Jesus, amém, nós vamos orar, fica assim, pai querido, nós te agradecemos, por esta mulher, que está vindo, te aceitar aqui Senhor, transforma a vida dela, pai querido, também esse casal, que aqui está, estende as tuas mãos, transforma, entra com providência, no lar, na casa, na família, Senhor, na comunhão, pai querido, esta mulher, que está aqui, se reconciliando, pai querido, com o teu amor, com o teu Espírito Santo, abraça ela, agora Senhor, em nome de Jesus, tira toda a mágoa, pai querido, nós oramos, neste momento, por essas pessoas, e te agradecemos, pedindo a tua bênção, a tua paz, e assim, a salvação, e o perdão, em nome de Jesus, uma salva de palmas, para o Senhor, olá, seja bem-vindo ao templo, que bom, estarmos juntos, na igreja, na casa de Deus, lugar para oração, estudo da Bíblia, reunião de amigos, irmãos, depois de alguns dias, de distanciamento social, regressamos, com cultos presenciais, nos templos, e falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais, alguns cuidados, para evitar, qualquer contaminação, pelo coronavírus, durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes, limpos e ventilados, higienize sempre suas mãos, e objetos de uso frequente, e não esqueça, da máscara protetora, evite aglomerações, respeitando o distanciamento social, recomendado, para a segurança de todos, a propósito, aquela recepção calorosa, com abraços e abertos de mão, deve ser evitada, ainda por um tempo, tudo bem? E muito cuidado com as crianças, é importante, que elas estejam sempre acompanhadas, dos responsáveis, para que também cumpram, todas as recomendações de segurança, ah, e nada de ficar passeando, pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente, assim que as reuniões terminarem, e se você, apresenta sintomas, da covid-19, ou faz parte do grupo, de maior risco para a doença, adore a Deus, por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos, transmitidos pela internet, qualquer dúvida, converse com o líder da sua igreja, e desfrute desses momentos, na presença de Deus.